A mágica existe na fantasia, nos sonhos, nas ilusões. Hoje você vive um momento único, um momento mágico. E isso não é um sonho, é a realidade, o dia do seu aniversário. Fazer aniversário é momento de alegria e hora de rever parte de nossa vida e tudo o que fizemos. Quando filmamos nosso primeiro vídeo em parceria em maio de 2014, o da Vívia Lima, lembra? Eu postei o mesmo no YouTube e disse, este é o primeiro de muitas de nossas parcerias. E eu estava certo. De lá pra cá já foram tantos, não é mesmo? Viajamos ao Rio e fizemos mais de 15 entrevistas com cantores e cantoras. Entre eles, Arlindo Cruz, Alcione, Gilson, Sérgio Sá, tudo para o programa acontecendo. E em Cataguases fizemos Vanessa Café, Ana Quintão, Grupo Aero, etc. Produzimos vários filmes e há tantos ainda a produzir. Fizemos o Tambaqui, Vida, Paixão e Morte, Jairo e a Vida do Pescador, Porto dos Diamantes, Cataguases, Burascano e Lopes. Depois, ensaiamos uma pequena serenata diurna lá na Fazenda do Turinho. Gravamos o Gente Humilde. E para esse início do ano de 2015, já temos em pauta um dia de alfa de Hitchcock. Casa do Vestido, Um Homem e Dois Destinos. E ainda há outros que ainda não te falei, como por exemplo, eu nunca sonhei com você, cenário de beleza, entre outros. Mas só vou te falar quando estivermos no Rio de Janeiro, no mês que vem. Nada de prévio roteiro dessas coisas simples que fazemos e que a plateia aplaude e pede bis. Ah, eu estava me esquecendo. Fizemos também o Último Natal, que abocanhou o primeiro lugar no terceiro festival de cinema da cidade de Visconde do Rio Branco, no mês de julho do ano passado. Eu pensei que Papai Noel passasse por aqui. Então, meu caro amigo, todas as vezes que estiver completando mais um ano de vida, nossa família e a família dos amigos do Grupo Aero queremos estar próximo de você. Para lhe desejar muita felicidade. Eu gostaria hoje de saber expressar muito mais a você. Mas, quando gostamos muito de alguém, conseguimos dizer apenas que seja feliz. Apenas que seja feliz. Feliz aniversário, meu amigo Eduardo Henriquez. E a finalizada! E a finalizada! Legenda por Sônia Ruberti